Olá, pessoal. Bom dia. Começando mais uma semana com o Espírito da Verdade. Nossa lição hoje é 79, ditada pelo Espírito Emmanuel. O título é Benefício Oculto e se refere ao capítulo 13 de O Evangelho Segundo o Espiritismo, o item 3. Começa Emmanuel dizendo assim, Não saiba a vossa mão esquerda o que oferece a direita. É a lição de Jesus que constantemente nos sugere a sementeira do bem oculto. Então, essa lição do Evangelho Segundo o Espiritismo que encontramos no Evangelho, Jesus nos convida a fazermos o bem, mas o bem oculto. O bem sem estardalhaço, o bem sem propaganda do nosso próprio bem. Porque se torna, na verdade, um bem que a gente faz para a promoção do nosso próprio eu. É um bem vaidoso, digamos assim. É um bem que é feito dentro de uma verticalidade de quem tem e de quem não tem. Uma posição falsa de superioridade e que muitas vezes ele termina por humilhar, por rebaixar aquele que recebe. Então, a proposta de Jesus de fazer o bem sem alarde ou a sementeira do bem oculto, como ele coloca aqui. Entretanto, é preciso lembrar que nem só de pão vive o homem. Não se alimenta à virtude tão somente de recursos materiais. Acima do benefício que se esconde para ser mais seguro no campo físico, de modo a que se não firam corpos doentes e bocas famintas pelos acúlios da ostentação, prevalece o amparo mudo às necessidades do sentimento, na espera do espírito, a fim de que os tóxicos da maldade e os desastres do escândalo não arrasem experiências preciosas com o fogo da imprevidência. Então, ele vai lembrar a gente que a caridade, ela não é só material. A criatura humana, ela não precisa só de pão para viver. Ela precisa também de afetividade, ela precisa de cuidado e de amor. Então, esse princípio, não saber a mão esquerda, o que oferece a direita, não só ele se aplica à caridade material, mas também à caridade moral, digamos assim, no campo dos sentimentos humanos. Esse parágrafo e essa lição me tocou, profundamente, porque nós somos mestres em fazer o contrário do que Emmanuel nos orienta. E fazemos porque, muitas vezes, quando nós enxergamos o outro numa situação de queda, numa situação de crise, de limite, junto com a nossa intenção de ajudar, vai também o nosso julgamento. E, nesse julgamento, muitas vezes, a nossa frieza, a nossa desconexão com o amor, e por que não dizer ainda os resquícios da nossa maldade ou a nossa maldade em si, porque quando a gente diminui, quando a pessoa já está esmagada e a gente acrescenta um comentário que termina de esmagar, isso ainda é, a nível emocional, a nível moral, resquícios da crueldade humana, que nasce, na verdade, dessa imensa fragilidade que caracteriza a todos nós. Porque, vamos deixar claro que a maldade e a ausência do bem, ela não é real, ela não nos caracteriza, mas ela fala de um estado de desconexão profundo, ela fala de um estado de falta, de ausência, de escassez no coração humano também muito profundo. Então, quantas vezes a gente ajuda, mas a gente ajuda e, digamos assim, aperta a pessoa ou faz um comentário que é um comentário infeliz, um comentário que machuca, um comentário que é cheio de sentimento de superioridade. Emmanuel vai continuar dizendo, Se um amigo aparece errado aos teus olhos, cala o verbo contundente da crítica, ajudando com a benção da prece. E se o próximo surge, desorientado e infeliz em teus passos, oferta-lhe o favor do silêncio para que se reequilibre e restaure. Não vale encarcerar cicatrizes e imperfeições a pretexto de apagá-las no corpo das horas, porquanto leve chaga, tratada com desamor, é sempre ferida a cronificar-se no tempo. Gente, essa frase é para a gente parar e ler assim um milhão de vezes. Vou ler de novo. Não vale encarcerar cicatrizes e imperfeições a pretexto de apagá-las no corpo das horas, porquanto leve chaga, tratada com desamor, é sempre ferida a cronificar-se no tempo. Então, a criatura, que é o outro, às vezes somos nós. Se a gente se colocar nessa posição, a gente vai entender do que Emmanuel fala. A gente está ali na luta, na dificuldade. A gente percebe que a gente está pisando na bola, que a gente está caindo, que a gente não está centrado, que a gente não está num movimento mais altruísta, digamos assim. E aí vem a pessoa ajudar, mas na intenção de ajudar, ela vem com a crítica contundente, que fere, com o comentário que não ajuda em absolutamente nada. E o que esse comentário faz? É como se a pessoa pegasse ali e desse uma cutucada profunda naquela ferida que já está aberta. Então, a ferida era uma ferida, digamos assim, de superfície. Talvez nem fosse tão profunda assim. Mas com o nosso desamor disfarçado de pretexto de ajuda, com o nosso julgamento, com a nossa incapacidade de conexão com a dor do outro, de empatia acima de tudo, que vem da maneira como a gente trata a gente mesmo, porque a maneira como a gente lida com o outro fala do desamor com que a gente lida com a gente mesmo. Mas isso muitas vezes faz o que? Aprofunda a ferida do outro, cronifica uma ferida que poderia ser cicatrizada de forma mais rápida se o outro contasse com a nossa compaixão e com a nossa fraternidade. E ele vai terminar, então, dizendo Distribui desse modo a beneficência do agasalho e do pão à caridade material, evitando humilhar quem te recolhe os gestos de providência e carinho. Contudo, não ouvides estender a caridade do pensamento e da língua para que o bálsamo do perdão anule o veneno do ódio e para que a força do esquecimento extinga as sombras de todo mal. Muito interessante essa mensagem, onde Emmanuel usa essa passagem de Jesus Não saiba a vossa mão esquerda o que te oferece à direita para nos convidar a um nível de caridade muito superior, não é? Que é essa caridade legítima do sentimento que verdadeiramente agasalha. Ou seja, você não pode ter uma mão dizendo Eu estou aqui para te ajudar, para te levantar, enquanto a outra mão está martelando a pessoa no chão. Há que haver congruência, há que haver sinergia entre as mãos. Ambas as mãos precisam estar trabalhando no sentido de levantar, de dignificar, de amparar a criatura. Mãos operosas trabalhando de forma unificada, boca fechada, se não há nada de construtivo e amoroso para ser dito, e pensamento em oração. Vamos caprichar e seguir nessa semana prestando atenção nessas oportunidades que aparecem na nossa vida para que a gente possa começar a fazer melhor. Um abraço.